olá caçadores caçadoras sejam muito bem vindos muito obrigado pela presença de vocês estou de volta aqui no way of the hunter para fazer mais um teste dentro das minhas loucuras aqui dentro do jogo algumas curiosidades que eu acabo prestando atenção dentro do jogo e e aí eu resolvo fazer uns testes que é a melhor maneira da gente descobrir como que alguma coisa funciona eu pelo menos tenho essa característica aqui dentro do jogo mais do que uma simples caçada aleatória às vezes a gente vai fazendo alguns testes aqui dentro do jogo para tentar entender melhor a mecânica do jogo e como que funciona né a lógica do esse jogo aqui o teste dessa vez eu vou pegar todas as todos os calibres que nós temos aqui dentro do jogo que abate animais de tier 5 e aqui é chamado de tier 5 mas para quem não tá familiarizado com o jogo é a mesma coisa da classe do animal né de hunter master cloud of the wild é como se fosse a classe ao que o animal pertence como nós temos uma variação boa de armas e calibres para é para essa classe classe 5 tier 5 eu resolvi pegar aqui hoje fazer o teste dos calibres que a gente tem dentro dessa classe e dentro dos testes que eu vou fazendo aqui tentar ver qual que é o mais eficiente qual que é o melhor calibre é para ser usado aqui dentro do jogo cada um tem suas características que diferenciam um do outro né informações sobre as munições sobre os calibres que a gente tem aqui dentro do jogo para quem não sabe é só vir aqui na enciclopédia aqui na parte de de munições e aqui a gente tem todas as informações do calibre que você quiser saber informações a respeito dele a questão da balística o quanto que é o drop bullet que a gente fala né a queda da da munição ao longo do do percurso até atingir o alvo cada munição tem uma característica cada um munição tem uma balística diferente claro que algumas são iguais é isso que eu vou tentar mostrar hoje dentro da classe desse cinco animais de tier 5 qual calibre que a gente pode se considerar que é o melhor aqui dentro do jogo eu tenho os meus de preferência cada um tem o seu se tiver querer quiser participar dos comentários diz aí qual que é o seu calibre preferido aqui dentro do jogo e também a sua arma claro né para mostrar aqueles calibres que vocês podem escolher duas armas beleza vamos lá então vamos começar o vídeo de hoje mais um teste aqui dentro do way of the hunter testando os calibres das armas de tier 5 classe 5 o o glória mais uma cabra nesse lugar aqui cinco estrelas terceira cabra level 5 que eu encontro nesse esse mesmo lugar aqui a aguinha que deve ser batizada é vai ter que ser com a calibre 270 mesmo é um calibre que eu particularmente gosto bastante de caçar o opa foi um disparo meio baixo eu acho é aquela ali é é que não demorou não tá aqui bonito e mais uma cabra cinco estrelas para mim a coleção e a não pegou um pouco do coração dela ainda Oi eita tá machucada na boca aqui ó nossa olha a genética desse animal level 5 cara 8507 eu acho que é o que é o pior cinco estrelas que eu já peguei até hoje e é parece parece uma falha do jogo mesmo ó e lá é uma falha de renderização aqui o troféu dela 464 eu vou tá exterminar mais uma com certeza opa tem uma missão aqui a missão é a missão é abater três cabra das montanhas com rifle de nível 5 disparando só um tiro no coração a tá eu tenho que matar três cabras contigo no coração na verdade é tarefa não é nem missão nada e agora sim eu posso recolher e é isso é uma vantagem muito bacana desse jogo aqui e se você tem uma missão se você tem um animal para recolher e esse animal faz parte de uma missão é o jogo te avisa e te dá opção para você ativar a missão dá uma chance de você ativar a missão de novo ae o 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 beleza 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 esse é um animal que eu também acho muito bonito Eu tinha 2, 4 estrelas nesse bando aqui Mas parece que só um evoluiu Aquele ali é um maduro 3 E tem um jovem Então eu vejo pelo seguinte A maioria aqui do bando são animais adultos e maduros E do nada apareceu um jovem Então pra mim é sinal que algum animal no grupo morreu Deixa eu chamar mais uma vez pra ele não fugir Mostrar ele pra vocês de perto O quanto é lindo essa criatura Vou fazer um print do bonitão aqui Aproveitar aqui o sol E já foi ó Baixou a cabeça da hora Ah coitado Nem aguentou Coração certeiro Nos 5 estrelas de Wapti Por hora de recolher o bruto Chegou certinho no coração dele Steyr Full Stoke Calibre 9,3 por 62 75 metros Energia de impacto 4,4 Tá aí ó Genética bem baixa também Pra um animal 5 estrelas 88,2 Normalmente um animal bom 5 estrelas Ele passa de 90% de genética Mas tá registrado Tá abatido Belezura demais Ó genética baixa Troféu baixo 4,460 Taxidermisa E show de bola Tá aí mais um 5 estrelas Pra minha coleção Aqui de Ness Pierce Valley Aí ó Já achei um bonitão De fazão aqui ó Tinha um fazão 4 estrelas aqui ó Fazão quase 4 estrelas Faz tempo que eu não acho 5 estrelas de fazão Aí Glória Eita meu Deus do céu E eu tô sem munição De Eu tô sem arma Agora aqui cara De De A De classe 1 Que sacanagem Cara Será que eu consigo Ir lá no Posto avançado E pegar Pegar arma Cara Deixa eu ver ó Ele tá aqui ó Bem na minha frente Cara Deixa eu fazer uma marcação Aqui Eu vou buscar A arma Achei ele aqui ó Não é não É o mesmo grupo Caramba Que grupo grande Cara Ele tá aqui ó 50 metros Aproveitar Deixa eu ver se o Rifle .22 Dá integridade No fazão Não posso perder Livre isso Que bichinho pequenininho Ah Dá sim ó Que boa Beleza O rifle .22 Dá integridade No fazão também Stinger .22 Dá e sobra ainda Tá aí Show de bola Mais um Fazãozinho 5 estrelas Pra minha coleção Genética ruim também Pro 5 estrelas Né 86 Eu sempre falo Pra mim Genética boa 5 estrelas É acima de 90 Na verdade Acima de 95 Genética boa Bacana Mas não deixa De ser mais um 5 estrelas Pra minha coleção Troféu Troféu 462 Bicheirinha Só tá Que exterminar E já Erroros Bacana Então ainda Tem um 4 estrelas Aqui de fazão No mapa Se alguém Tinha dúvidas Tá aí Rifle .22 Dá integridade No fazão Também Primeiro Primeira munição Calibre 7mm Aqui tá dando 2.7 De energia De disparo O calibre 7mm Dá 2.7 De energia O calibre 243 Dá 2.4 De energia 2.495 Praticamente Vou arredondar Pra 2.5 Vou ser generoso Com ele Então nesse caso Aqui ó Vitória Pro calibre 7mm 7mm O calibre Melhor Em termos De De poder De penetração Do que o 243 Olha lá 2.7 Não é uma diferença Tão grande Assim Mas é uma diferença Deu um pulmão Deu um pulmão Energia de impacto Foi de 2.75 2.75 A 180 A 180 M Calibre 7mm 7mm Versus 243 Vitória Da 7mm Em poder De abate Vamos dizer assim Agora na questão Da balística Vamos calcular Aqui ó Com 200m O rifle 243 Já começa A ter uma queda E o rifle 7mm 150m Ele começa A ter uma queda Então assim O rifle 7mm Ele tem mais Poder De impacto Mas ele tem Uma queda Mais acentuada De projétil Então pra longa distância O rifle 243 Acaba sendo A melhor opção Ali o rifle 7mm Até uns 200m Ele já tem Uma queda Um pouco mais Acentuada Do que o 243 Olha a curva A diferença Então é uma arma Ali pra média Distância O rifle 243 Munição 243 Já é uma arma Que tem menos Menos Queda de balística Já é uma arma Mais recomendada Pra média E longa distância Até 450m Ela vai bem O rifle 7mm Ali Com 450m Ele já tá Quase caindo No chão Já praticamente Tem um macho adulto Aqui De cauda branca 200m Agora é o rifle 7mm Ainda né O rifle 7mm Mantendo ali Seu 2.6 2.7 De energia De impacto E agora Ele está Contra O calibre 308 Também Tier 5 Classe 5 Como preferir 308 Chega a 3.1 De energia De impacto Eu vou atirar Vou atirar logo Que esse bicho Vai andar Ele vai sumir Da minha vista Ah Desgramento Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo Marcar aqui Em termos de poder De impacto O rifle O calibre 308 É mais forte Do que 7mm Achei aqui O sangue Quantidade De sangue média Energia Energia De impacto 3.1 Se tem Monoblock Calibre 308 200 Métro De distância Agora aqui Na balística Esse é o rifle 308 Ele tem Uma queda De projétil Muito parecida Com A 7mm Se não for Idêntico Cara Então entre as duas Independente Da distância Do disparo Com certeza 308 É o mais recomendado Compara aqui Com 7mm Aqui no 200 Métro Ele já cai Bem Já Olha aqui A 400 metros 170 Centímetros Deixa eu ver O 308 O 308 Parece que ele vai Um pouquinho Mais longe Do que o 7mm Mas não é Tanta diferença Não A diferença Realmente É bem pequena Entre os dois A curva De balística Dos dois É muito igual Muito parecido O 308 É um pouquinho Menos Os dois São praticamente Idênticos Em termos De balística Balística E aí Nesse caso Realmente O rifle 308 O calibre 308 É o mais recomendado Entre esses dois Vitória Pro calibre 308 Um Calda branca Maduro Uma estrela Aqui na casa Dos Entre 195 200 metros Mas olha O bonitão Que está ali No bundle Olha Calda branca 4 estrelas É Agora eu estou Com o rifle Calibre A munição Calibre 30 06 Ó Aqui está dando 3.5 É uma arma Mais potente Mas é uma arma Menos precisa Do que o rifle 308 3.5 Aqui o rifle 308 Vai manter O seu 3,1 Ó A 200 metros 3,1 De impacto Vamos ver se eu consigo Pegar ele No 30 06 Só esperar o bonitão Aqui levantar Aí Nem viu De onde veio Show de bola Tiro fatal No pulmão Com 199 metros Calibre 3006 Energia de impacto 3.3 Eu falei Que era 3.5 Na verdade É 3.38 35 Não é 3.5 É 3.35 Mas mesmo assim É mais forte Do que o rifle Do que o calibre 308 A genética 12% Barbaridade Bom Como eu já tinha mostrado Essa aqui é a balística Do calibre 308 Agora eu vou pegar A do 3006 E essa aqui É a balística Do calibre 3006 Munição Calibre 3006 Ela tem uma Uma queda Menor Do que a Rifle 308 Então ela é um rifle Maior alcance É uma munição Mais potente E também Uma munição Com uma queda Menor de projétil Comparado com O calibre 308 Bom Agora eu estou Com O rifle 30 O calibre 3006 Ainda Continuo com ele Só que agora Está Competindo Com Calibre 270 Tá dando aqui 180 metros Vou afastar um pouquinho Mais Não vai dar Tanta diferença Densa cinemais O calibre 270 Tá dando aqui 3.4 De energia Calibre 3006 3.3 Praticamente A mesma Coisa As duas armas Em termos De energia De impacto Praticamente A mesma coisa Tentei Sair um pouco Mais pro lado Aqui Já levantou Arma errada Boenas Já reduziu Aos pássaros Tentando correr Mas não aguenta não Já caiu ali Recolhendo Calibre 270 197 metros Energia De impacto De 3.4 É praticamente A mesma Coisa Do 3006 Poder De impacto E penetração Mais uma vez O gráfico Do calibre 3006 Ali na casa Dos 200 metros Já começa A ter uma queda Ela fica mais Acentuada Na casa Dos 300 metros Agora O calibre 270 Ela Tem uma Queda Um pouco Menor A longa Distância Do que O 3006 Olha aqui No final Aqui Ele está Aqui na linha Do Menos 100 Chegando aqui Na linha Do menos 100 E o 3006 Ele fica Abaixo Da linha Aqui Do menos 100 Para um Disparo A longa Distância O calibre 270 Tem uma Leve vantagem Em relação Ao 3006 Estou aqui Nesse duelo Vitória Do calibre 270 70 O bitelo Tá Aqui Riffo 270 Ali 3,4 De energia De impacto 200 metros Agora Está Competindo Com A munição 6,5 Creedmoor Acho que é isso Que se pronuncia Creedmoor 2,9 De Energia De impacto É esse Cara Aqui É Fica Ali Na casa Do 2,9 De Energia De impacto Infelizmente Os animais Entraram Aqui Atrás De um Morro Ficaram Aqui Para mim Numa Negativa Não Vai Dar Para Efetuar O Disparo Tem Um Adulto Aqui Duas Estrelas A 200 Métros Vou Tentar Levar Ele Ainda Estou Com As Mesmas Armas Calibre 270 E O Calibre 6,5 E Eu Vou Tentar Com 6,5 Acho Que Esse Tiro Foi Muito Baixo Saiu Pulando É Porque Foi Mesmo Parece Que Nem Tanto Acho Que Foi Baixo Mas Acho Que Ainda Pegou O Pulmão Dele Olha É O Maduro Duas Estrelas E Ali Tem Outro Maduro Duas Estrelas Boa Só Recolher Os Bicho Agora Beleza Achei Primeiro Calibre 6,5 Gridmore Acho Que É Isso Que Se Pronuncia Mesmo 203 Metros Energia De Impacto 2,9 198 198 Metros Também Munição 6,5 Mesma Coisa 2,9 Energia De Impacto Comparando A balística Das Duas Armas Esse Aqui É O 270 Ele 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 Tem Uma Queda Pequena Comparado A Outros E Chega Aqui Vou Pegar Aqui Essa Linha Do Menos 100 Como Referência De Novo Ele Chega Um Pouquinho Acima Do Menos 100 Centímetros Agora É A Munição Creedmoor 6 Por 6,5 Ela Tem Uma Queda Bem Acentuada Em Relação Ao Calibro De 170 Então Além De Ela Ter Menos Poder De Impacto Ela Tem Uma Queda Maior Do Projétil A Longa Distância É Uma Arma Recomendada Ali Para Média Distância É Arma Não É Um Calibre Recomendado Para Disparos A Média Distância Curta E Média Distância Não Dá Muita Diferença O Início Não Só Que A Curva A Longo Prazo A Longa Distância Ela É Menos Acentuada No Calibro 270 Creedmoor Já Tem Uma Queda Acima Dos 200 Meta Ele Começa A Ter Uma Queda Mais Acentuada O Próximo Teste Agora Que Eu Vou Fazer É Colocar O Mesmo Calibre Em Duas Armas Diferentes Para Ver Se Vai Dar Alguma Diferença Eu Estou Usando Aqui A Steyr Monoblock Com Calibre 270 E A Remington 7600 Com Calibre 270 Também E Ver Se Vai Dar Alguma Diferença Entre As Armas Usando O Mesmo Calibre Primeira Arma Steyr Monoblock Calibre 270 Mantenha Ali Os Seus 3.4 De Precisão De Precisão Não 3.4 De Energia De Impact A Remington 7600 Também 3.4 De Energia De Impact A Energia De Impact Não Muda Conforme A Arma Porque O Que Determina É A Munição Agora Tem Um Detalho Interessante Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Aqui Essa Bolinha Amarela Que Fica Ali Mostrando O Alvo No Alvo No Centro Da Mira Esse Aqui É O Hamilton 7600 Agora Olha Quando Eu Mudo Para Steyr Monoblock A Diferença Olha Isso Aqui Para Quem Não Sabe Determina A Precisão Da Arma Como Como Estou Usando A Mesma Munição Eu Já Tinha Visto Isso Antes Mas Como Agora Estou Vendo Com A Mesma Munição É Só Para Confirmar Para Vocês E o Que Determina A Precisão É É Arma Não A Munição Boa Sangrou Bem Vou Marcar Ali Porque Ele Correu Para Meio Do Mato Perfurou Muito Bem Os Dois Pulmões Dele Energia De Impacto Steyr Monoblock Calibre 270 3.4 Mesma Coisa Steyr Monoblock Só Para Confirmar Pessoal Eu Sei Que A Maioria De Vocês Sabem Mudar De Animal Não Muda Nada Na Questão Lá Da Energia De Impacto Tá Porque Essa Energia De Impacto Que Mostra Que Energia De Impacto Da Munição E Aí Ela Vai Confrontar Com Energia De Impacto Do Animal E Ali Ela Tem Uma Margem De Bom Ou Não Eu Sei Que A Maioria Sabe Mas Sempre Tem Pessoas Novas Chegando No Game Aqui Mesmo Que Seja Outro Animal A Energia De Impacto Continua Sendo 3,4 Tranquilo Cabra 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 Montanhas Capturada No Dia 1 1 Do 2 De 2024 A 1 50 Da Manhã Mais Uma Cabra Das Montanhas Para Minha Coleção É Um Dos Animais Que Eu Mais Tenho 5 Estrelas Eu Acho Que É A Cabra Das Montanhas Junto Com Calda Branca Também Aqui Nesse Perce Vale Calda Branca Também Tem Bastante Tá Aí A Cabra Da Montanha Ó Aqui Eu Tenho Uma Duas Três Quatro Tem Mais Ali Ó Cinco Seis Então A Cabra Para Minha Que É Um Troféu Mais Fácil De Pegar O Aptido Das Montanhas Rochosas Capturado No Dia 3 De Fevereiro De 2024 As 22 E 50 Mais Um Cinco Estrelas Para Minha Conta Troféu De Taxidermia Show De Bola Aí Meu Mais Recente O Apti Cinco Estrelas Ó Aqui Eu Tenho Dois Faizões Um Macho E Uma Fêmea Eu Posso Fazer Nessa Montagem Vou Colocar Eles Aqui Ó Faizão Cinco Estrelas Capturado No Dia 3 Fevereiro De 2024 Meia Noite Dezoito Bão Demais Tá E Faizão Cinco Estrelas Agora É Só Matar Uma Feiminha Para Colocar Aqui Junto Com Ele Bom Meus Amigos É Isso Encerrando Mais Um Video Vídeo Aqui No Way Of The Hunter Mais Um Teste Que Eu Realizo Dentro Das Minhas Curiosidades Vão Surgindo Algumas Curiosidades Aqui Dentro Do Jogo E Aí Eu Resolvo Fazer Algum Tipo De De Teste De Repente Trazer Um Conteúdo Diferente Que Possa Interessar Algumas Pessoas E Nessa Empreitadas Eu Vou Encontrando Alguns Cinco Estrelas Muito Obrigado Pelo Carinho De Todos Vocês Muito Obrigado Pela Parceria Fiquem Sempre Com Deus A gente Se Encontra Numa Próxima Live Ou Num Próximo Vídeo Até Lá Tchau